Pessoal, que bomba é essa? A mãe da Warner, a T&T, acaba de envolver a Warner Media numa fusão com uma outra empresa. É isso mesmo, tá confirmado! A Warner Media vai sofrer uma fusão. E na verdade é quase como dizer que ela foi vendida. O negócio realmente vai estar sob nova direção. A dona da Warner, que é a T&T, vai se desfazer da empresa apenas 3 anos depois que ela conseguiu comprar ela nos maiores negócios de Hollywood. É isso mesmo, é difícil de acreditar, mas essa é a notícia. Essa informação começou a circular no finalzinho da tarde de domingo lá nos Estados Unidos e de repente todos os outros sites estavam confirmando ela. Inclusive esse daqui do Los Angeles Times. Que de todos os portais que fizeram cobertura, essa daí é a notícia mais completa. Mas assim ó, o que que acontece? O artigo começa dizendo que faz 3 anos que a T&T tinha comprado o grupo Warner. E que de lá pra cá várias coisas mudaram e tentaram fazer várias coisas funcionarem. E uma dessas coisas foi a criação da plataforma HBO Max. Só que teve um pequeno problema nessa operação. A compra da Warner custou mais de 80 bilhões de dólares. Foi um dinheiro muito, muito alto. E 3 anos depois, a T&T ainda não conseguiu recuperar esse dinheiro. E as dívidas da T&T superam os 150 bilhões de dólares. E daí, nesse momento, os investidores, os acionistas da T&T, estão pressionando muito a empresa pra conseguir se livrar um pouco dessas dívidas. E um desses motivos é por causa do preço na Bolsa de Valores. Nesses últimos 3 anos, a empresa ficou meio estagnada lá. Enquanto que os seus concorrentes, como a Disney, cresceu horrores. E isso tudo tá criando uma pressão pra esses acionistas se livrarem do negócio da Warner Media. Porque não é lucrativo ter a Warner Media nesse momento. Tá, Gabriel, mas se eles querem vender a Warner Media, alguém tem que querer comprar, né? Sim, de fato é verdade. E há um interessado no negócio. É o grupo Discovery. Sabe o Discovery Channel? Pois é, o Discovery Channel faz parte de uma rede maior, que tem vários outros canais nos Estados Unidos. E o dono do Discovery tá rico e fez uma espécie de proposta pro dono da T&T. E daí, o que que acontece? A T&T aceitou negociar com o pessoal da Discovery. Só que assim, ó, o termo certo que vai acontecer não é uma venda da Warner. Eles vão chamar isso de uma Joint Venture. Que é quando duas empresas se juntam pra realizar uma ação de uma nova empresa. E assim, gente, isso vai acontecer. Não é especulação minha, é a informação. O negócio tá tão avançado que ele vai acontecer. A T&T vai separar a Warner Media do seu grupo, tirar ele de toda a hierarquia dentro da T&T, e dá-lo, né, pro grupo Discovery. Que daí vai poder ter total controle em cima da Warner Media. E, tecnicamente, isso não é uma venda. Porque os acionistas do grupo A T&T ainda vão continuar tendo as ações da Warner Media. Mas eles não terão nenhuma voz na criação de conteúdo. E daí, quando eu falo em Warner Media, eu falo tudo. Warner Bros., HBO Max, DC Filmes, DC Comics. Tudo que é coisa de conteúdo dentro da Warner, tá dentro da Warner Media. E assim, ó, transferido entre aspas. Porque é bem provável que o grupo Discovery mantém o nome de Warner. Isso daí dificilmente vai mudar, porque o nome Warner é muito grande. É uma das empresas mais importantes da história do entretenimento dos Estados Unidos. E é bem provável que chegue o grupo Discovery e desmanche essa marca, assim, do nada. E a repercussão dessa notícia foi imediata nos Estados Unidos. Aqui na matéria, o Craig Muffet tá falando que toda essa aquisição da T&T por parte da Warner foi uma grande operação fracassada. Acontece que a T&T, nesses três anos, não conseguiu e não estava preparada pra gerir um negócio do tamanho do grupo Warner. Ela tentou reestruturar, tentou fazer HBO Max, mas o fato é que gerir uma empresa do tamanho da Warner custa muito dinheiro. E o que se fala aqui nessa matéria é que na hora de fazer os cheques pra pagar novos seriados pra HBO Max, a T&T não quis dar esse dinheiro. Porque o que foi pedido pro pessoal da HBO Max era uma quantia muito, muito alta e a T&T deu uma quantia pequena pra eles trabalharem. E isso explica um pouco o porquê que eles quiseram fazer o Snyder Cut. Era uma coisa relativamente muito barata, com um possível grande retorno que eles poderiam ter. Eles não foram no Snyder Cut por acaso. Era um conteúdo exclusivo que eles poderiam fazer sem muito esforço. E de fato foi isso que aconteceu. Agora a gente entende algumas coisas que aconteceram dentro da Warner. E assim ó, esse negócio foi um grande segredo. Ninguém sabia disso. Inclusive o Los Angeles Times entrevistaram algumas pessoas da HBO Max que não quiseram se identificar e eles falaram que não tinham nenhuma noção do que estava acontecendo. Ou seja, a T&T realmente escondeu esse negócio. E assim ó, não é a primeira vez que a T&T faz um negócio como esse e decide querer vender logo depois. Eles no passado já tinham comprado a Direct TV por bilhões e venderam por um terço do valor. E eles fizeram isso porque estavam precisando de cash. E eles venderam esse ano. Então não é à toa que eles estão também querendo se livrar das operações da Warner. Porque eles estão precisando de dinheiro. Eles perceberam que eles não são capazes de gerir um negócio como a Warner. E daí assim ó, o que que deve mudar na prática? Olha, na prática tudo pode mudar e tudo pode não mudar. Uma coisa eu acho certa o CEO da Warner Media vai mudar. Hoje o CEO se chama Jason Killar e ele foi um dos responsáveis por arquitetar o Snyder Cut. Como a Warner Media vai ter uma nova dona é bem possível que essa dona queira colocar uma pessoa de confiança ali dentro. E o cargo pra isso é o CEO. E aqui ó, você vê que esse negócio tá muito avançado porque há duas pessoas já cotadas pra assumir essa posição. O presidente executivo da Discovery, David Zaslav e o presidente da CNN, Jeff Zucker. Um desses dois devem ser o novo CEO da Warner Media. E aqui ó, tem esse parágrafo aqui na matéria que assim ó, ele é chocante pra quem pensa no futuro da Warner. Na Warner Media, os principais executivos fizeram um lobby né, pra aumentar o orçamento da programação da HBO Max. E eles estavam solicitando né, apenas 4 bilhões de dólares né, pra fazer novos programas. Mas eles foram rejeitados pelo executivo lá da T&T. Ou seja, a T&T não tinha 4 bilhões de dólares pra fazer um punhado de seriado. Claro, 4 bilhões é bastante, mas 4 bilhões pra fazer uma programação de TV não é tanta coisa assim não. Não é à toa que a HBO Max, nesse momento, tem pouquíssimos seriados exclusivos dela. É tudo que vem da HBO e os programas legados da Warner. E o pessoal que tava no executivo da Warner Media sabe disso. E por isso que tava pedindo dinheiro. E o pai lá, a T&T, não tava liberando a grana. Tá Gabriel, eu entendi. E tem valores de quanto que vai ser essa negociação? Não, ainda não há informação de quanto vai custar. É aquela operação tão grande, mas tão grande, que o próprio governo dos Estados Unidos precisa aprovar ou não. Tá Gabriel, e o que que isso significa pros filmes da DC? Será que tem alguma chance do Snyder Cut voltar? Olha gente, há possibilidade. Uma das matérias que eu li diz que esse presidente executivo da Discovery ele já marcou pra essa semana várias reuniões com o pessoal do grupo Warner Media. Então é bem provável que nessa semana ele consiga se reunir com o Walter Ramada, lá da DC Filmes. E é bem provável que o Walter Ramada fale tudo que ele tá planejando pros filmes da DC. E assim ó, é extremamente improvável que ele saia da DC Filmes. Mas é aquilo né, ele vai tá sob uma nova direção. E quando você tá sob nova direção, tem sempre o risco né, do teu chefe não gostar do que tu tá fazendo, não acreditar no que você tá fazendo, e acabar tirando você. Agora, eu acho muito improvável do Walter Ramada acabar saindo. Principalmente porque os projetos já estão em andamento. Mesmo que eles contratem um novo cara, ele não vai poder fazer muita coisa. Então, olha, a tendência é que o Walter Ramada ganhe até mais força. Pelo menos pra um ou dois anos, eu acho muito difícil dele sair. Então, de verdade, eu acho que até diminui a chance de qualquer coisa envolvendo o Snyder. Até porque a ideia de ressuscitar o Snyder Cut veio do pessoal da T&T, do Jason Kilar e companhia. Se eles saírem, aí velho, eu acho que vai ser muito difícil qualquer tipo de continuação de coisas do Snyder. Mas, por outro lado, isso pode significar mais dinheiro pra novos programas dentro da HBO Max. E eles querendo fazer novos programas, talvez tenha alguém lá dentro que queira fazer alguma coisa com o Snyder como um spin-off. Então, tem esses dois lados. As duas coisas podem acontecer, mas eu acho bem provável qualquer coisa envolvendo o Snyder. E assim, gente, eu não tô surpreso com essa notícia. Vocês lembram que ano passado a gente fez vários vídeos sobre a possibilidade da T&T vender a DC Comics? E eu lembro de ter falado lá que eles têm dívida, que eles são gigantes, que eles são uma empresa diferente, muito pragmática. E se tem uma empresa ali que não tá dando dinheiro pra eles, eles vão lá e vendem. Eles não tão nem aí. Só que na época, a gente tava falando de DC Comics. Nunca na minha cabeça pensou que eles iriam querer vender a Warner Media inteira. E se a gente parar pra pensar, pro ponto de vista dos acionistas, é um ótimo negócio. Eles vão se livrar do pepino de ter que administrar a Warner Media e ainda vão ter os dividendos da Warner Media. Então, assim, ó, pra esses caras aí, é o melhor cenário possível. Mas aqui, gente, cá entre nós, eu tô ainda muito chocado com o fato de que quem vai adquirir a Warner é o grupo Discovery. Cara, na minha cabeça, o grupo Discovery sempre foi muito, mas muito menor que a Warner. Mas veja só o que que aconteceu. Que situação maluca dessa do grupo Discovery conseguir poder adquirir a Warner Media. É a Warner, velho. Até uns 10 anos atrás, antes da Disney crescer absurdamente, a Warner sempre foi o maior estúdio dos Estados Unidos. Sempre foi. E o grupo Discovery era lá o quinto, sexto da TV americana. Você vê como que o negócio se inverteu. E olha, gente, eu falei onde há fumaça, há fogo. Porque o balanço financeiro da T&T realmente sempre foi preocupante. Por isso que eles reformularam a DC Comics, reformularam a HBO Max. Eles foram tentando fazer do jeito deles. só que o jeito deles mais pragmático não é exatamente como funciona a Hollywood. Hollywood é assim. Você planta bilhões pra colher bilhões. É um negócio com um risco muito, muito alto. E acontece que o pessoal da T&T não quer jogar esse jogo do risco. Só que eu acho que agora é um pouco tarde, né? Porque eles compraram por mais de 80 bilhões de dólares. Deveriam ter pensado nesse risco antes de comprar. Mas enfim, gente. Essa é a notícia. A T&T tá se livrando do grupo Warner, desvinculando ele do grupo AT&T fazendo uma joint venture com o grupo Discovery passando o controle criativo pro grupo Discovery e os acionistas do grupo AT&T ainda vão ganhar os dividendos do grupo Warner. É isso. Não se sabe quanto que vai custar mas esse negócio tá prestes a ser anunciado. Pode ser hoje, amanhã até sexta-feira mas vai acontecer. A nova mãe da Warner é o grupo Discovery. E aí, gente. Gostaram dessa notícia? Por favor, comentem aqui se vocês acham que isso pode mudar alguma coisa pra DC. Valeu, gente. Até a próxima e dá-lhe DC pelo amor de Deus o grupo Discovery trata bem a DC Comics e a DC Filmes. E esse foi o vídeo sobre a venda da Warner. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo deixem aquele joinha e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.